Oi gente do canal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom, mais um vlog em São Paulo por aqui. Eu estou enviando os vídeos muito atrasados gente, mas é que quando eu estava em São Paulo eu preferi tirar o tempo para curtir mesmo e gravar. E não me preocupei muito com a edição dos vídeos dos vlogs, então por isso que está saindo atrasado muito tempo depois que eu fiz a viagem. Mas quem me segue no Instagram e me acompanha em todas as redes sociais viu em tempo real tudo acontecendo, as fotos, vídeos e registros que eu fiz de toda essa viagem, de todos os momentos importantes que a gente viveu lá. No vlog de hoje, que eu vou falar para vocês, eu indo na Bienal de São Paulo. Não lembro quando foi o que aconteceu, perdão gente. Eu fui, acho que se eu não me engano no dia 3, eu nem lembro mais, misericórdia. Mas é isso, a Iê e a minha mãe fomos na Bienal de São Paulo. Foi a primeira Bienal que a gente foi e a gente só foi um dia também, então eu aproveitei para registrar tudo aí para vocês. Gente, já estamos agora perto do negócio lá que vai passar. 26ª Bienal do Livro de São Paulo. Antes de mostrar mais de mim e minha mãe, né, passeando, descobrindo a Bienal de São Paulo do livro, deixa o like, se inscreve no canal, aperta no sininho de notificações para receber todo o vídeo novo que eu postar, tá bom? Eita gente, o negócio vai começar. Chegamos em São Paulo. Estamos aqui em São Paulo na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. É isso aí. Gente, que sonho. Mas parece um shopping aqui, um aeroporto, sei lá. Até um aeroporto. Não, eu peguei até aí, eu acho que não, mas é isso. Olha gente, parece um shopping, um aeroporto, mas é o que, mãe? É o Expo Center. Ah é, gente, é isso aí que minha mãe leu, ó. Eu tô perdida, gente. Não faço meio aonde como pronuncia, mas enfim. Tem muita coisa para gravar, muita coisa para tirar foto, muita coisa para reagir. Meu Deus, muita coisa para ver, mãe! Olha para o lado. Que legal, cara! Olha isso. Nunca fui triste. Se um dia eu fui triste, eu não me lembro desse dia. Vários caminhos, vários lados, é muita coisa. Olha o tanto de pessoas que tem aqui, gente. Sério, é muito imenso. Olha. Eu acho que tem a ver com a editora também, não sei. Mas estamos aqui. É muito bonito. É tudo cirando cultural. Eu acho que é tudo cirando cultural, mas amei. Como é o nome? Esqueci o livro. A gente vai descobrindo para ver se tem outras coisas. Quando se grava, a gente deu os gritos antes. A vida de leitora nunca acaba. Queridinhos do TikTok, vamos ver quais são. Para o meu amor, um livro sobre nós. Para o meu pai, um livro sobre nós. Nossa, que vocabulário extenso. Tem que ler mais, garota. Gente, amor gelato, Lau. Eu acho que era para contar, né? O amor espera por você. E aí, amigos, tudo bom? Estou aqui com minha mãe. Mãe, vamos. A gente deu uma pausa já. Já comemos, um almoço. Um almoço meio, meio. Mas foi um almoço no momento, entendeu? E é isso. Estamos aqui, gente. Está saindo muito tudo. Já vimos muitas coisas, né, mãe? Tem um cara de autor aqui, gente. Eu estou em shopping. Eu não conheço ninguém, mas é muito legal ter autores, entendeu? Ano que vem talvez eu conheça e eu vejo. Uma tarefa difícil não será, não é mesmo? Estou doando? Estou doando. Minha mãe está muito feliz, gente, na livraria. Porque os livros são muito baratos. Mas, Brê, não. Não, não é gosto. Calma. Eu estou filmando todo mundo. E porque a vida de leitora nunca acaba. E, galerinha do channel. Entendeu? Qual foi a de uma versão grata aí? É, mãe. É assim, uma grande. Você não queria sentar? Não é assim, não. Não é assim, não. Não é assim, não. Corre, mãe. Corre, mãe. Corre, mãe. Almoço fechada, mãe. Corre. Minha mãe. Vamos fazer isso aqui. Mãe. Depois de uma fila que nem foi tão longa, né? No caso. É verdade. A gente entrou agora no submarino. Ô, luta. Tem a parte aqui do Scooby. Vou mostrar pra vocês. Scooby é o aplicativo. Ótimo, você organiza a sessão de live. Scooby é a maior rede social de leitores do Brasil. E nele você organiza seus livros já lidos e comprados. Quais deixar de... Pode desejar ler e adquirir. As leituras favoritas, as resenhas e muito mais. Aponte a câmera do QR Code e faça parte. Eu já faço parte. Que legal, cara! Aí, gente. Scooby. E lá o negocinho que eu li. Estamos aqui na parte de desenvolvimento pessoal. Lá escrito. Que minha mãe e eu amamos. Sim. Bom, gente. Olha essa parte aí que eu mostrei. Por último, né? Nessas ceninhas. Foi a parte principal, né? Da entrada. Foi... Até quando eu cheguei eu mostrei essa parte também. E a gente lanchou lá um pouquinho. Ficamos lá. Tiramos as fotos com os bonequinhos da Lelibag do Cat Noir. Que eu vou botar aí na tela no final do vídeo. Tchau, Vienau! Tchau, gente! Acabou! A gente acabou de foca. Não me diga, mentirinhas. Dói demais. Do ano 24 a gente volta. A gente volta, eu creio! Do ano 24. Do ano 23 vai ter a convenção. A gente vai estar aqui no estádio. A gente vai estar aqui de novo. Vai para as coisas. E no ano 24, a Bienal e a convenção. Isso aí! Beijo! Fala sua palavra, mãe. Ah! Estou com o negócio. Então, meninas, foi maravilhoso. Comprou bastante coisa. Não vai caber na mala, só Deus sabe. Estou preocupadíssima com isso. Mas vai dar tudo certo, no amor de Deus. No ano 24 a gente está aqui de novo. É isso! Beijos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.